E o combate ao tráfico de drogas, ele continua também em toda a nossa região e uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida aqui, né? Boa noite. Boa noite, Samuel Sinta. Toda a nossa audiência que nos acompanha via internet e também, claro, pela TV Freca Canal 23. Mais uma vez, uma ação muito importante contra o tráfico de drogas. Duas mulheres e um homem foram presos pela polícia militar na tarde desse domingo, com mais de 100 quilos de drogas, que estavam em uma casa no bairro Recanto Limar, zona sul de Franca. Segundo a polícia militar, Samuel, uma equipe da Força Tática recebeu uma denúncia de que os suspeitos estavam em uma residência que era utilizada para o refino de drogas. Quando os militares se aproximaram do imóvel, avistaram um dos suspeitos em cima do muro. Ainda de acordo com a polícia militar, o suspeito foi abordado e dentro do imóvel, mais duas pessoas também foram encontradas. Os policiais iniciaram a revista na casa e encontraram 108 tijolos de entorpecentes. Também foram encontrados uma balança, um revólver calibre .38, munição, uma matriz de prensa hidráulica, materiais de embalagem, celulares e anotações do tráfico de drogas. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, CPJ, onde foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Samuel Sinta.